DJ Ribamarra DJ Ribamarra DJ Ribamarra DJ Ribamarra DJ Ribamarra DJ Ribamarra Não estão mais aqui, aqui DJ Ribamarra Ela fala que quer que eu sou o criminoso Ela é da zona sua, eu sou o viado rodo Ela fala que me ama, mas não me ama Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for um céu, bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, visão do perigo Ela gosta de bandido, meu bicho é envolvido Que patricinha duida, quer entrar no carro Bicho, agora vamos dar um Cada ano exato pela no YouTube Pega a visão como o complexo tá ali Para barriga e luz Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Dessa Lili dos amigos que estáu privado Lili Saudades batendo meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade batida no meu pinto Dos cria que não estão mais aqui Aqui é o mundo que do mundo Não basta ser potente Tem que ter Qualidade Pancadão Mega Laser